Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje eu vou falar pra vocês algo que eu tô prometendo há muito tempo, que é sobre as trilhas do meu curso de jogos digitais. Se você é novo ou nova por aqui, eu faço jogos digitais na PUC Paraná. Na PUC o esquema é diferente, não é tipo você entra no curso, só usa as matérias da grade ali, uma ou outra matéria que você escolhe, né, que normalmente tem umas matérias eletivas que você tem que pegar pra completar a sua grade. Enfim, não. O que que acontece? Depois do primeiro ano do seu curso, depois que você completa um ano de curso de jogos digitais, que no caso eu completei, você tem que escolher o que você vai querer fazer. Programação ou design? Eu já vou falar pra vocês que eu vou escolher design, porque programação e design pra mim eu prefiro, não pela parte de arte, gente, porque eu não sei desenhar, não tem dons artísticos assim, mas pela parte de design mesmo. E assim, eu vou mostrar pra vocês como que funciona isso, porque eu já falei várias vezes sobre essas trilhas, e agora que eu tenho que escolher, né, que eu vou escolher, eu vou mostrar pra vocês como que funciona certinho. Se você tá interessado, interessado em entrar na PUC, entrar no curso de jogos, tenho vários vídeos sobre, se você também quiser tirar alguma dúvida que você não encontrou nos vídeos, pode vir falar comigo, as minhas redes sociais estão aqui na descrição. Como sempre, eu vou mostrar pra vocês como você faz pra encontrar a grade do curso. Você vem aqui no site da PUC, escolas, campus, aí você vem em escola politécnica, graduação. Aí a gente procura aqui, jogos digitais. Antes era chamado de tecnologia, em jogos digitais, agora é só jogos digitais, a gente foi promovido. Aí o que você faz, ó, tem os valores aqui certinho, turno. Você vem aqui em matriz curricular e você clica em matriz curricular, jogos digitais, que abre esse PDF. Então vamos lá, vamos começar. Aqui é o primeiro ano que eu falei pra vocês. Eu já fiz todas essas matérias, inclusive eu fiz duas eletivas, não só uma. Esse primeiro ano tem uma amostra de tudo. Você vai ter que fazer jogos, realmente tem uma matéria em cada período que você tá ali pra fazer jogo. Então você tem que ir nela e ficar o dia inteiro fazendo jogo, projetos, 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 trabalhos, trabalhos, trabalhos. E são as melhores matérias, acredite. Então eu tive que fazer vários jogos. Todos eles estão também no link aqui embaixo no meu it.io. E a gente teve arte e som, pra gente ter uma noção de arte, uma noção de som, ver se a gente gosta de algum dos dois. A gente teve bastante programação e game design. Isso tudo te dá uma base bem boa pra você saber o que você vai querer, não pra você trabalhar. Tipo, eu com o que eu aprendi agora não ia ser suficiente pra eu trabalhar em programação, por exemplo. Mas isso é porque eu não me aprofundei, não porque eu não recebi o necessário. Eu tenho vários amigos que estavam na minha sala, tiveram as mesmas salas que eu. E são ótimos em programação, já podem trabalhar com isso tudo, assim, certinho. Com arte, eu já não digo mesmo, você não sai do primeiro ano sabendo fazer nenhum tipo de arte. Tipo, você sabe porque você tem que pegar as artes pra fazer o seu jogo. Então você tem uma noção do que precisa. Por exemplo, se você for fazer um bonequinho, você não vai fazer o seu bonequinho numa posição só. Você vai fazer ele andando pro lado, andando pro outro, andando pra trás, de costas. Você já tem mais ou menos, assim, uma noção do que precisa, mas você não sabe fazer. Aí aqui, ó, a gente já tem o trilho de programação. Aqui não muda muita coisa da sua trilha, por exemplo. Aí o que nós temos? A gente tem aqui, ó, com um asterisco o que é específico dessa trilha. Então, no segundo ano, no terceiro período, o que a gente tem? A gente tem... a gente não, eu não vou fazer programação. Mas programação tem computação gráfica como matéria diferente, uma matéria exclusiva de programação. E artes tem criação de mundos e personagens. O resto, gente, ó, é tudo igual, tá vendo? Só isso que muda. Então você ainda vai ver as suas coleguinhas menos nessa matéria. Aí aqui no quarto período, o que a gente tem? De diferente. A gente tem arte avançada para jogos 2D. E na programação, computação gráfica de novo. Mas daí é outra coisa. Então também, ó, a única coisa que muda no segundo ano é isso. É uma matéria, no caso duas, né, no total são duas matérias diferentes. O resto você faz misturando com todo mundo ainda. E no terceiro ano é a mesma coisa, gente. Somente uma matéria que difere os dois lados. As duas sim, eles são bem parecidas, só que tem matérias específicas. O que eu acho muito legal, porque você não deixa de ter aquela relação com os seus amigos. Você ainda vai estar lá em contato com uma pessoa que é diferente de você, que gosta de programação e você não. E enquanto a pessoa vai estar se aprofundando nisso, você vai estar se aprofundando no que você quer. E se vocês perceberem bem, tem bastante eletiva. Então você pode realmente moldar a sua formação. Eu vou querer mais ir pra parte de marketing, de gerenciamento. Então essas eletivas que estão aparecendo aqui, gente, eu vou pegar elas de outros cursos. Eu não vou pegar do meu curso apenas. Então o que a gente tem aqui no terceiro ano do curso? Computação gráfica, efeitos avançados. E arte avançada para jogos 3D. E narrativas no sexto período. E aqui a inteligência artificial, ilusão de inteligência em jogos. No último ano, gente, que é o quarto ano, só tem um período. Não tem mudança de matéria. E no final, todo mundo chega num final comum, né? Basicamente isso, gente. Você deve escolher a sua trilha no final do primeiro ano. Você pode sim fazer as duas trilhas. Porque ilusão é só uma matéria que difere. Você pode deixar pra fazer depois. Você pode fazer ao mesmo tempo, de manhã e de noite. Você que escolhe. Eu diria que é um curso muito flexível. Nenhum momento me arrependi de ter escolhido. Eu, assim, sou bem realizada. E agora vamos com as perguntas que vêm na nossa cabeça, né? Que perguntas que vêm na minha cabeça. Pode estar aí na sua. Minha área não tá nessa matriz que você mostrou. O que eu faço? Eu quero fazer jogos. Quero trabalhar numa área que não está aí. Isso acontece comigo, tá? Gente, eu quero muito ir à parte de gerenciamento. A maioria das coisas você vai praticando mesmo. É aquela coisa na prática. Mas, enfim. O que eu faço? Você viu a quantidade de eletivas que tem nessa matriz? É maior que os outros cursos, gente. Tem oito eletivas pra você fazer. E se a sua eletiva for de 30 horas, você tem mais uma. Porque são 60 horas de eletiva cada vez. Então, o que você faz? Se você quer som, mas você quer ficar nessa área, você quer fazer esse curso, mas você se interessa pela parte de som, se você se interessa por game design, você pode, sim, se aprofundar pegando as eletivas. Pegando as matérias de outros cursos. Pegando de música, pegando de administração, pegando de direito. Se você tiver uma boa justificativa por que você quer aquela matéria, você consegue ela. Eu só sei que medicina e gastronomia são dois cursos que é muito difícil você pegar. A matéria é basicamente impossível. Que é uma matéria eletiva. É uma matéria que você tem que fazer. É obrigatório. E você não vai pagar por ela. Agora, você pode, com certeza, fazer qualquer outra matéria que você quiser. Se você for pagar por ela, não tem problema algum. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha esclarecido suas dúvidas. Se eu não esclareci, não se contenha. Manda mensagem pra mim. Vamos conversar. Vamos falar o que você acha. Você vai pra PUC de Curitiba esse ano, ano que vem, no outro, no próximo, não sei quem está assistindo esse vídeo. Fala comigo. Também não esquece de deixar o seu like, de comentar aqui o que você está fazendo, onde você está fazendo, como é que é na sua faculdade. E de se inscrever no canal. Tchau! Tchau! Tchau!